Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Ele é o recanto do nosso Brasil Tem lindas cidades, tem encantos mil Tem gente formosa, povo varonil Tem vida folgada neste céu de anil Todas capitais da terra gentil As trovas gaúchas gostam de aplaudir Ai, ai, ai Sinto saudades do meu rincão Meu pensamento é na morena Gaúcha buena de coração Ai, ai, ai Sinto saudades do meu rincão Meu pensamento é na morena As cauchas buenas de coração Também Porto Alegre, nossa capital Gaúcha da buena existe por lá Capital Gaúcha Vou te homenagear Fazendo estes versos para explicar Também sou gaúcho Nasci no relá E tenho muito apreço da terra natal Ai, ai, ai Sinto saudades do meu rincão Meu pensamento é na morena Gaúcha buena de coração Ai, ai, ai Sinto saudades do meu rincão Meu pensamento é na morena Gaúcha buena de coração Nunca não na meca Vou te homenagear Em um anda Me nazingiu Lay em paz Obrigado.